A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu for falando com a minha mão, eu digo que é esse santo xericário, eu aceito a penitência do meu lado, os dois que lhe vim em saudade, vai lá, eu comecei a ler. Se eu for falando com a minha mão, eu digo que é esse santo xericário, eu aceito a penitência do meu lado, os dois peregrinos solitários, parado, fico para redimir o toque com um suave beijo. Vamos ver? Sim. Eu pedi demais de sua mão que se mostrou o reverente devolta, pois santo costumamos que não se perdi, não. E calma, a palavra esqueceu... Que fazia isso? É? A manu saiu de uma vez? Tu levou? Tu levou? Tu levou? Se eu for falando com a minha mão, eu digo que é esse santo xericário, eu aceito a penitência do meu lado, os dois peregrinos solitários, parado, fico para redimir o toque com um suave beijo. Contra a alegria, frente demais de sua mão, se mostrou o reverente devolta, pois santo se possui mãos que não se perdi, não. E palma, palma, é santo o reverente devolta. Santos, loutenários e devotos também. Santos, não fala. Santos é o time que eu torço. O que é? O que é? O que é? Nada. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não sei que sou, pois meu nome, cara, sabe? Me é adioso por ser seu inimigo. Se eu tivesse escrito, teria arrasado. Meus ouvintes não tinham ouvido sem canadas de ciclo de sua boca, pois reconheço só. Você não é o meu, o meu teto? Não dá, Rosela. Sim, só desgasta. Desagrada. Vai. Como que entrou e porque veio um pontinho? Alto ou muito? Difícito de falar. E o lugar é ótimo, se ela tem que ser. Com as lindezas do amor, não te consegui transpôr as nomes. Com as lindezas do amor, não consegui transpôr as nomes. Não, 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 não. Não consigo entrar mais alcançamento. Não consigo entrar mais alcançamento. Não consigo entrar mais alcançamento. Depois eu posso ir. Filma ela, para mim mesmo eu vou pôr ele. Com as lindezas do amor, não consegui transpôr esses muros. Seus pais não estão tiradas em teu amor Mas que eu vou realizar Seus pais não podem me entender E falar isso Seus pais não podem me entender Seus pais não podem me entender Saiu que não aparece Seguimos sozinhos? Sozinhos Oh, Romeu Por que você arrumeu? Renegue seu pai E refusse seu nome Oh, se não quiser Diga apenas que me ame E não mais serei macaculeta Oh, Romeu É apenas o seu nome, meu inimigo É o que é, embora seja bom o tec? O que é bom o tec? Não é mão, nem pé Nem outra parte qualquer Que pertence ao nome Oh, Romeu Seja um outro nome Uma rosa com outro nome Terei igual perfume Terei igual perfume Assim seria, Romeu Se não se chamasse Romeu Terei igual perfeição Que é dele sentido Oh, Romeu Risque seu nome Em troca de seu nome Que não faz parte de você Fica comigo inteira Eu aceito sua palavra Me chame apenas de amor E eu serei rebatizado De agora adiante Não serei mais o meu Que homem é você Que homem é você Que roubeu pela noite E traz sempre o segredo Por nome Não sei dizer quem sou Pois meu nome é Fala Santa Me era de osso Por ser seu inimigo Se eu tivesse escrito Teria rasgado Eu ouvi que não tinha ouvido Sem palavras que era o seu nome Pois reconheço Você não é o meu O que é que? Não, Bela Santa Se isso há desgraça Como a que entrou Em vocês me Oh, padre Vem chorar comigo Não é esperança Nem remédio Romeu está isolado Por ter matado teu baldo E meu pai está me obrigando A casar com o Conde Pares Por favor, me ajude Julieta, já sei de sua dor Não me conte nada Não sei que sabe uma solução Pare, filha Deslubra alguma esperança Como desesperado Vamos impedir isso Se em vez de casar com Pares Se tem força de vontade De... Aí tu me engana Daria tudo Para não casar com o Conde Pares Ouça então Vai para casa Disposta a casar-se com Pares Quarta-feira é amanhã Amanhã à noite Vai se deitar sozinha Não deixe que sua ama Fique no quarto Tome este frasco Beba este líquido E logo vai sentir Um rumor frio e entorpecente E ficará com esse aspecto De morte Durante 24 horas Enquanto isso Romeu saberá De nossos planos Através da carta Que lhe enviarei Tá Aquela minha ali Não pode falar Vá E naquela mesma noite Romeu irá conduzi-la Até Manta Não sei o que é isso Manta é onde ele está Manta, sei lá Fala sozinho Tá, tá certo Tá, foi tudo Depois era tudo Pois é, tu espere Oh padre Não tem esperança Nem remédio Homem está exilada Porque matou Teovaldo E meu pai Estou me regalando A casar com Um cão de pares Por favor Pode Me dê uma Mas é Mas eu já sei Da sua dor Não me conta nada Não sei o que é Conta, peraí O que que teu pai fez Me conta aqui Meu pai quer me abusar Ah, por favor A casa acabou de porres Olha aquele lá Cruze, meu Deus Dadinho Outro dia Quem sabe Oh padre Leve isso aqui pra casa Pera Leve isso aqui pra casa Toma um banho Passa no corpo Isso aqui Vou me dar Mas com todo perfume Amanhã você volta aqui Tá bom Oh padre Muito obrigado Até a próxima Aconteceu uma desgraça Falta Lilian está morto Você tem certeza disso É isso? É Você tem certeza O que está dizendo? Você tem certeza O que está dizendo Sim Eu a mesma Eu a mesma Eu a mesma Eu a mesma Falta, tudo de novo Não, para, para Fomeu, fomeu Esqueça Aconteceu uma desgraça Fala Que o Lilian está morto Você tem certeza disso Eu a mesma Não vi Morre aqui Só isso Só isso É É Não, para, para Não, para Estão andando quietinho? Ó, vamos começar aí, ó. Epa aí agora! É ensaio geral. É ensaio geral. É ensaio já. É ensaio geral. Deixa eu começar, né? Ela aí... Fica olhando lá. Da hora que... É ensaio geral. 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 Tipo assim, depois depois eu me corto a makersindo... Aqui ele morreu aumento a música e tu já vai vir daqui e tu mexe a mão dai. Não. Acho que tem que esperar um tempinho. Tem que stop. Não 2 numa tempinho, vamos ficar até... Saiu dali... Fica olhando por lá. Romeu? Caralho... Luz no Romeu por favor! . Vai repetir de novo. Deixa eu passar esse pedaço ai... . Que tal? Bota essa aí! Romeu! Você é pra cá agora! Romeu! Romeu! É! Não, eu acho que ela vai ficar aqui agora! Eu acho que o certo é vir por lá. Por que já não rola para sair do carro? O cara tiver que ir assim, ó. O cara tiver que ir assim ó. O cara tiver que ir assim ó. O dia é muito mais. O cara tiver que ir assim ó. 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 O cara tiver que ir assim ó.